E aí, gurizada do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa série com a sucessora italiana no P6 E hoje será o último vídeo da temporada do ano de 2011 Um ano repleto de comemorações, de vitórias, de placares positivos Ano excelente, porém no último jogo perdemos nos pênaltis para o Chelsea Acontece, né, gurizada? Ah, cara, foi triste, mas tudo bem Vencemos o campeonato italiano de forma quase que perfeita 25 vitórias em 27 jogos E agora vamos terminar de vez o campeonato, jogar os últimos 3 joguinhos que restam Colocar o time em reserva ali para jogar Talvez na última partida ali contra o Milan vou colocar o time titular Messina, Lazio e Milan serão os jogos de hoje Então vamos lá Vamos começar o joguinho contra o Messina fora de casa Colocar nosso time em reserva aqui para jogar Vou colocar o Sirigo novamente no gol Andreoli vai para jogo hoje de novo Gambino, estou gostando de ver É ótimo dia E aí Tchau. Bora pro jogo, rapaziada. Bom, hoje vai ser um episódiozinho tranquilo. Os jogos só pra cumprir tabela mesmo, né? Já somos campeões. E... Vai ser um episódiozinho chillin. Sem muita pressão, necessidade de vencer, né? E até agora eu tô impressionado com a nossa campanha no campeonato italiano, galera. Nunca fiz uma campanha tão boa numa liga aqui no PS6, mano. Isso que eu já montei em vários timaços já, velho. Mas 25 vitórias em 27 jogos, eu nunca consegui. A big roar from the crowd as the game gets underway. A great atmosphere here. Both teams will be aiming to keep it tight in the early stages. Alvarez... ...didn't give the ball away and still they advance. Salvatore Macielo... ...caps it neatly. A free kick has been given here in a very dangerous position. There are three men in the wall. Hits it! Needs to find the target here. Salvatore Macielo... ...caminé Coppola... Up goes the flag. He was just called on the wrong side there. Of the opposition back line. He chooses to go down the left flank. But this could be interesting. Look at the fence there. Breaking up the attacking flow. He's looking for the support now. Can he put it away? It's an amazing goal! Another one from the Ribeiro, man. It's unbelievable the amount of goals that this guy makes. Great goal from the forward. The team has given their followers a reason enough to celebrate. There really was no stop in that. They're ahead by a goal to nil. Rezaid. Alvarez. On the ball here. Down the right flank. Across from him could be dangerous. That's easy for the defence. That's easy for the defence. Win possession here. Di Napoli. Dealt with the threat well. And he wants it back. What can he do here? Caramba, velho. O Cigarini não gosta de gol também. In. Swings it into the near post. No, that was never going to go in. O Cigarini. For a challenge. Free kick awarded. De Napoli A bola está com ele aqui Breaking through A little one there Good running off the ball Neatly done Really dealt with that threat 15 minutes left Of the first half Possession lost it Paolo Zanetti Lupoli Finds himself in the area What a goal Oh, it was just to say to him I told him that Cigarino doesn't like to make a goal He went there and did That's it If it just sets a relief at the attack of his team A lovely ball down the middle A lovely ball down the middle Nicely won there Attack came to nothing Claminet Coppola Di Napoli He's got a lot of support Alvarez He hits it Into the arms of the keeper Andrioli Andrioli Poopoli He's got a lot of support He hits it He hits it He hits it He hits it Pô cara, o Lupoli Mais um gol que a gente deu pros caras, mano, ó lá Que que o Lupoli fez aqui, mano Que que foi isso Tudo bem O primeiro half chegou a close E a players head off to the dressing rooms Both managers will be hoping to spark a number of their players into life during the break Give us your feelings on that half, Trevor So, looking at the scoreboard, 2-1 it reads, as we await the second half That's the second half underway I wonder how the next 45 minutes will compare to the first It's as you were for both teams, with no substitutions Lupoli Gets it in space A good ball in could give them another goal here Struck it from distance And the keeper has it Parisi Di Napoli Parisi An equaliser could be on the fans here He's headed it away Lupoli Down the right-hand channel Pulled an end to the attack Nice footwork The right-hand channel is an option He needs to deliver a good ball in They're defending well Chigarini We're into the last 30 minutes of the game Play of options for a cross Will he find the target now? Quase um golaço da pisana He's on the rampage Achei. 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 Puxa. 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 Então, é um ataque no lado. Puxa. In comes the cross. There's another chance to get the ball in. Sneaks into the box. Trouble for the defence from the left. Well, they're starting to click, Peter. Dropped out there. Off the defender. It's into the middle Receives it in space Wood running on the ball Oh, that's a dreadful clearance Can they take advantage? Far too casual there, ball stolen Di Napoli He has quick feet Wonderful defending there Andreoli Breaking through Great opportunity to swing it over Galera, tô gostando desse jogo aqui com o nosso time reserva Pô, tamo fazendo uma partidinha bem legal, cara Ofensivamente falando, a gente tá legal nesse segundo tempo, cara Time consciente, fazendo tudo certinho Errando pouco Tá legal, tô gostando Que bola do Paolo Droga Era o gol do Do Gambino, velho Seria um baita de um golaço Nossa, o Gambino tá jogando muito, cara Na hora de... Cara, o Gambino tá jogando bola pra ser titular facilmente, mano Eu, inclusive, eu acho que ultimamente ele tá jogando melhor do que o Marchand, velho Nossa, o garoto tá jogando melhor do que o Marchand O Marchand é um garoto também, né Mas o Gambino Chegou e chegou chegando, velho Tá jogando muita bola Ó, o Marchand ele tá prestes a evoluir aqui, ó E ele tem bastante atributo 79 ali Então, bastante coisa verdinho Vai pro amarelinho já O Marchand tá crescendo O Gambino tá pra evoluir mais um nível também E o Ribeiro também Jogar mais esse jogo contra Alásio Com o time reserva Foda que contra Alásio a gente tem que jogar com o uniforme verde, né Os dois uniformes deles são bem claros E vamos lá, vamos trocar todo mundo de novo É... Bora lá Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto